Rodrigo, como que o governo do Amapá pode se candidatar a receber verbas da USTD? Olha Ana, acho que antes de mais nada eu quero primeiro agradecer ao governo do Amapá pelo convite através da Prodap. É uma satisfação estar de volta. Como eu falei na minha apresentação, a terceira visita que nós fazemos ao Estado. Inclusive nós já aportamos para uma atividade na área de infraestrutura de TIC junto ao Prodap. Então eu diria que o diálogo tem que continuar, nós temos que identificar e elencar áreas prioridades no setor ou na área de infraestrutura. A nossa agência hoje tem quatro setores prioritários, que é transportes, energia, tecnologia da informação. Mais recentemente nós agregamos o setor médico hospitalar e eu tenho grande interesse de entender qualquer necessidade iniciativa nessa área. Mas a nossa agência trabalha da seguinte forma, o governo, seja o governo ou uma entidade privada aqui no Estado, ela pode mandar um e-mail para a gente sumarizando qual é a necessidade iniciativa. Isso é, onde eles estão e onde eles querem chegar com aquele projeto. Com isso nós conseguimos nos mobilizar rapidamente, entender a iniciativa até chegar ao ponto que nós celebraríamos um acordo de cooperação e eles teriam uma consultoria atuando aqui, consultorias de renome internacional com especialistas realmente que possam agregar ao projeto. E nós sabemos que a fase de estruturação é fundamental para você conseguir recursos para a fase de implementação. No caso de TIC, dos investimentos em TIC, quais são as prioridades? Aonde que vocês querem apostar mais em TIC? Olha só, Ana, é bem interessante porque o setor de tecnologia da informação e comunicações, ele na verdade acaba cruzando com os mais diferentes projetos hoje em dia. Então nós temos desde infraestrutura de telecomunicações, serviços de ou transformação digital, mas se você observar projetos, por exemplo, de automação, de smart utility em saneamento, isso é, você tem toda uma gama de setores que acabam se beneficiando de ferramentas de tecnologia da informação. Desde a infraestrutura básica de telecomunicações, nós temos interesse, até projetos de automação, conectividade, que envolvem ativos de saneamento na área de hospitais e daí por diante. Então eu diria que o setor de TIC, ele acaba abrindo portas nos mais diferentes setores para a nossa agência. Vocês têm quanto de recurso para investir no Brasil? Eu não vou falar de recurso, mas vou falar que o Brasil, na verdade, ele é um dos nossos maiores portfólios no mundo e é o maior em toda a América Latina e Caribe. O Brasil recebe mais recurso do que qualquer país em toda a região. Isso porque o país, ele é muito grande, ele realmente, ele tem vários projetos de infraestrutura que tem sinergia direta com o nosso programa. Qual que é a sinergia? Nós atuamos em projetos que demandam infraestrutura moderna e geralmente cruzando com o setor de TIC. E o Brasil apresenta diversas necessidades e oportunidades nessa área. Então nós atuamos desde ferrovias, aeroportos, portos e, como eu falei também, as redes de telecomunicações e comunicação de dados, banda larga aqui. Pois é, a banda larga é um grande problema aqui na região amazônica, não só por uma questão de falta de investimento, mas também das próprias condições geográficas da região. Vocês recém investiram num projeto grande no Rio de Janeiro para a expansão de banda larga. Quais são as diferenças entre região amazônica e um Rio de Janeiro, por exemplo? Olha, é uma excelente pergunta porque nenhum estudo da OSDA é como o outro. Os nossos termos de referência, eles são desenvolvidos e escritos de acordo com a necessidade e a realidade local. Nós apoiamos diversos estudos aqui na região norte do país e é bem interessante você falar dos desafios. Porque realmente o escopo de trabalho vai ser diferente, talvez no sul, no sudeste e aqui na região norte. Por quê? Porque existem obstáculos, talvez, à conectividade. Então, por exemplo, aqui no estado nós atuamos, desculpa, aqui na região nós atuamos com diversos estados e os estudos geralmente eles englobam um combinado de soluções. Porque você não consegue levar fibra a qualquer ponto dentro do estado, ainda mais quando você tem florestas e você tem que ter muito cuidado exatamente com o impacto ambiental de qualquer projeto. Isso é um componente mandatório das nossas análises. Então, é feito análise se você vai levar por fibra, se você vai levar por rádio, se você vai utilizar satélite. Mas o objetivo desses estudos é realmente levar a conectividade para o cidadão final. E é essa frente que nós atendemos e que nós buscamos aqui no país. No Rio de Janeiro, nós celebramos uma parceria com o Instituto Rui Metrópole, mas nós já atuamos com o estado do Rio de Janeiro há muitos anos em diversas iniciativas, inclusive com o PRODEG, que é a Companhia Estadual de Tecnologia da Informação. E ali nós vamos fazer um estudo realmente para tentar elevar a conectividade na rede metropolitana do estado. E o objetivo do governo do Rio de Janeiro é realmente levar essa conectividade para todo o território do estado. E é nessa frente, nesse sentido, que nós atuamos no Brasil inteiro. Então, diversos estados nos procuram, geralmente almejando levar serviços de governo eletrônico para o cidadão. E nós atuamos na infraestrutura que contribui com esse tipo de esforço.